Oi gente, tudo bem? Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou Jiu do Brasil e eu criei um estudo para ser a solução se você está planejando um passeio para o Brasil tudo que você quer e tem que saber sobre o meu país Então, se você tem perguntas, faça nos comentários, inscreva-se e vamos começar o vídeo Neste vídeo eu vou te ensinar as palavras básicas e palavras se você considera vir para o Brasil como um viajante Se você falar zero, não, nada de português esse vídeo é para você E galera, eu acredito que se você não fala português você não deveria ser preocupado em ter uma gramática perfeita você provavelmente só quer dizer o básico e entender o básico, certo? Então neste vídeo eu tento fazer as coisas mais facilmente então essa é a básica para ser entendido por um brasileiro e não te assustar em seu primeiro contato com a língua português E se você quiser fazer mais vídeos sobre português para os viajantes me deixe nos comentários e me deixe também se preferir as coisas mais facilmente ou um pouco mais profundo E essas são as 15 palavras que eu vou te ensinar hoje Número 1 E sim, é polícia Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sei, eu sei, eles são exatamente o mesmo apenas a forma que você diz mostra se você está perguntando ou se você está respondendo ou se você está respondendo Tchau! 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 Onde fica a praia? Ok, faça um breve, eu sei que não é fácil. Mas, pessoal, você pode assistir esse vídeo de novo e de novo, repetir e parar e dizer de novo. Mas, confia em mim, eu escolhi as expressões mais simples para dizer algo para ser entendido. Diferente da maioria dos vídeos que eu encontrei no YouTube, eles são muito bons, mas eles se concentram em te ensinar a verdadeira gramática e... Eu prefiro dizer a maneira mais simples de dizer uma frase básica. Vamos voltar. Número 9, obrigado. E aqui tem uma diferença se você é homem ou se você é mulher. Se você é homem, você sempre vai dizer obrigado. Se você é mulher, você sempre vai dizer obrigada. Com a fim em a frase. Obrigada. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por exemplo, se você quer parar de alguém na rua e você quer perguntar onde é a metrô, por favor. Oi, onde fica o metrô, por favor? Se você estiver em um restaurante e você perguntar o cheque, você pode dizer a conta. E aí você pode adicionar por favor. A conta, por favor. A conta, por favor. Quanto? Quanto custa? Quanto custa? E, na minha opinião, você não pode perder o tempo tentando dizer quantos são os tickets para ir à Copacabana, por exemplo. Apenas aprende quanto custa, ou quanto, e pelo contexto, a gente vai entender. Se nós falamos zero português, não se preocupem com dizer longas palavras. Apenas aprende quanto custa. Quanto custa, e só para você saber. Taxi é táxi, metro é metrô, ambos a mesma palavra. E bus é ônibus, ônibus, ônibus. Eu não falo português. Eu não falo português. Eu não falo português. Você está repitando? Eu não falo português. Você fala inglês? Você fala inglês? Você fala inglês? Então, vamos dizer tudo novamente, mas um pouco mais rápido esta vez. Oi, como você está? Tudo bem? Eu estou bem. Tudo bem. Tchau. Onde fica? Onde fica o banheiro? Onde fica o metrô? Onde fica a praia? Obrigada, obrigado, se você é uma mulher, e obrigado, se você é um homem. Por favor, por favor. A conta, por favor. Quanto custa? Taxi é táxi. Metro é metrô. E bus é ônibus. Ônibus. Eu não falo português. Eu não falo português. Eu não falo português. Você fala inglês? Você fala inglês? Então, pessoal, esse foi o vídeo, 15 palavras e expressões em português, para fazer a vida mais fácil no Brasil. Então, se você chegou aqui, provavelmente é porque o meu vídeo te ajudou. Então, por favor, goste do vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito. E se você considera vir ao Brasil com um amigo, compartilha esse vídeo com seu amigo. E se você tiver perguntas, se perguntar nos comentários. Se inscreva. Deixe-me saber se eu posso fazer esse vídeo melhor. E tenha um ótimo tempo no Brasil. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.